E aí pessoal, beleza? Aqui é o Manolo e no tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a estarem instalando aplicativos no Android, no Droid 4X, instalando eles externamente, ou seja, você baixa o aplicativo e aí você passa para esse emulador aqui. Bom, a primeira dica, na verdade acho que são duas dicas, a primeira é a seguinte, ele mesmo, ele já tem um caminho aqui no canto superior esquerdo com esse APK+, por que APK? APK é a extensão que o Android lê para os aplicativos, então um exemplo, você baixa da internet, sei lá, de algum site, o seu arquivo .apk e aí você clica aqui e localiza onde que ele está, no caso eu deixei uma pasta com vários APKs aqui, por exemplo, vou instalar aqui esse programa que ele é usado para fazer hack nos jogos. Então eu clico em instalar, ele já me dá aqui a mensagem que ele está começando a instalar e é só esperar, pronto, já está instalado, a gente volta para a tela de início e aí é só você executar o jogo ou o aplicativo que você quer testar. A segunda dica é a seguinte, eu já ensinei para você como instalar pelo emulador, agora a gente vai fazer o caminho contrário, ao invés de eu vir pelo emulador ter que abrir e ter que esperar ele instalar dependendo da aplicação, se for de 1GB ou 2GB, a gente abre aqui onde salvou, no meu caso eu deixei em downloads, na pasta APK, então eu já venho direto na pasta e aí assim, se o seu aplicativo .apk ele não tiver com o mesmo símbolo do DroidX, do Droid4X, você clica com o botão direito abrir com, está vendo? O meu ele já está abrindo BlueStacks, então eu tenho que escolher outro programa. No caso aqui, eu vou usar o Droid4X, então eu deseleciono aqui, ou se eu quiser sempre usar ele mesmo, como vai ser padrão, eu clico e pronto, viu? Ele já pegou todos os pontos APKs e já colocou como padrão para abrir, então em qualquer um deles que eu clicar duas vezes, ele já vai me dar a mensagem que foi instalado e que já está instalado, e aí você entra aqui e faz as modificações que você quer e testa os aplicativos que você achar legal, beleza? Qualquer dúvida deixem nos comentários, se quiser curtir fica à vontade, se quiser compartilhar também, muito obrigado, e é isso aí pessoal! Come on fellas, one, two!